E aí galera, beleza? Tô vendo aqui mais um vídeo desse vídeo com o Final Flood Vou mostrar como eu consegui o final do relógio Enfim Aqui ó, falando aqui com o Fredbear É que nem um... enfim Um lá que não clica no Donny Simplesmente não clica no Donny Esse é o segredo Quando eu for falar com o Fredbear Mas você não realmente acredita nisso Acredita? Ó a matéria pra você cumprir Você tem que deliciar migalhas de pão pra ele Pra ajudar enquanto seu caminho Ok Aí você vem aqui Aqui vem e fala aqui com o Fredbear Como sempre sem... sem apertar o Donny Não clica no Donny Sim, o mundo sobre o mundo da superfície Ou abaixo Esse é um lugar seguro, um santuário O lugar é... Na verdade não tem lugar seguro Você nem entendeu isso Você foi... Você foi feito por alguma coisa É... é uma matéria pra você cumprir Antes de você seguir essa passagem Volte e encontre o relógio Como o 8bit Fredbear disse Ou sei lá 8bit Fredbear Enfim, nem é Como eu disse... tem que encontrar o relógio Que tá bem aqui E o que se fosse preciso fazer aqui é só colocar esse Balloon Boy... Essa... essa silhueta do Balloon Boy... Nessa caixa aí E esperar o tempo acabar e pronto Você completou esse minigame Aí do relógio Agora só faz o método pra conseguir chegar a Shopping Woods Simplesmente só faz isso Beleza, agora que a gente vem aqui e conversa com o Fredbear Como sempre Ah, enfim Não clica no Donnie Como sempre Coisas não ficam mais perigosas Você está sendo jogado Você está sendo... Deixado nos Através dos Hoops Sei lá Enquanto isso O Bubble Master está rindo a você Você precisa encontrar a Dusty Fields Mas não é porque tem... Não é porque tem uma... Uma aventura ausente em frente Encontre o relógio Depois disso você chega no Dusty Fields Chegou o Dusty Fields Vem pra cá Aqui vai ter um relógio aqui Você só pode segurar o D mesmo Até acender todos esses quatro botões aqui Esperar o tempo acabar, como sempre Agora você vem aqui Coloca o Fredbear Não clica no Donnie Como sempre Fica jogando por enquanto Você pode... Você está sendo puçador Não vai alinhando pro seu... É... Não entre no glitch ainda Você precisa entrar e ir pra mina Encontre o relógio Aí agora Você vem pra cá Né Entra nessa mina aqui Minha misteriosa Aqui ó Nesse relógio Bota todos esses cupcakes Nessa enorme caixa aqui Espera o tempo acabar, né Aqui Agora você já pode ir pra Lily Zero Lake Beleza Agora Só vem aqui Vou falar com o Fredbear Mais uma vez Não se esqueça Não clique Nunca clique no Donnie Vamos esperar aqui Sim Bem Tudo ataca anatoriamente Né O único que está puxando as linhas Está sempre assistindo Ele te permite progredir É... Não é seguir a... É... 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 Antes de entrar no objeto Voltado Né Enfim Encontrei o relógio Agora Vamos lá Aqui Passar aqui Por Lily Zero Lake Entrou aqui Vamos... Vamos aqui Vamos aqui Pra direita Pra encontrar Esse relógio Aqui E... Coloca aqui No segundo botãozinho Né 395248 Esse... O segundo botãozinho O ponto Tudo faz Beleza Agora é só É só É só É só Chegar no Black Tomb Yard Né Beleza Aqui Vamos aqui Falar com o Fredbear Nunca se esqueça Não... Clica no Dono Não faça isso Uma coisa Uma coisa é verdadeira Nada aqui é como parece Você precisa encontrar outro relógio Mas a passagem não vai ser fácil Vamos sobre o outro Que leva a pinhal Circus Sobre... Abaixo desse... Nesse... Cementério Encontrei relógio Qualquer outra coisa Mas tem excepção Bem, neste não vai ter nenhum relógio Então, siga a pinhal Circus Né Só chegar Só se chegar Pra apanhar os circus Mesmo Aqui Você vem aqui Fala com o Fredbear Não clica No Dono Como sempre Ok Será que eu vou falar De boa Com isso Outro relógio Deve estar dentro Da fan house Nada Mesmo Nada Nada mesmo Não importa Não seja É... Recusado Pelo que está Puxando das linhas Enfim Chegue a pinhal Fan house Entrou aqui em pinhal Fan house Você vem aqui Nessa Segunda Camarinha Puxa Aqui E aqui Só coloca Esse Bone Nessa caixinha Eu acho mesmo Que esse Na verdade É o Shadow Bone Né RWPS É fácil Mas é Enfim Pode ser Outro bone Também É Enfim Contra a saída De pinhal fan house Beleza Aqui saindo Aqui pinhal fan house Um Um aqui Um aqui Fred battle Se quanto Deu É Vamo Vamo lá Não estou apertando o Dome E nem você pode Caso queira fazer o final Atacando o sistema do jogo de security Não vai adiantar nada Consiga a chave, mas ignore as guardias Se você viu e não conseguiu acertar as guardias Então, seu objetivo será evalado quando conseguir a chave Beleza, encontrei a saída certa Pra pinha farmhouse Beleza, conseguiu a chave Já posso conseguir a chave também aqui Você vem aqui e vai nesse portal Ainda somos seus amigos Você acredita nisso? As peças estão em lugar pra você Tudo o que você precisa fazer é encontrá-las Encontrá-las Pra depois descansar Fim E esse é o final do relógio E você ganha esse troféu aqui da Crying Child Depois de fazer esse final Então, é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva, compartilhe E ative o sininho Pra não perder as notificações do canal Então é isso Tchau